A camisa 10 do Santos veio um ano atípico em 2024. O número eternizado pelo Rei Pelé foi aposentado durante a disputa da Série B. Agora, com o acesso e o título garantidos, o Peixe se prepara para voltar a usá-lo. Mas e aí, quem é o torcedor que vai vestindo a 10? É isso que o Terra veio descobrir. Quem vocês querem que seja o próximo camisa 10 do Santos e por que? Neymar, obviamente, né? É o maior ídolo do Santos. É a naturalidade, né? Na minha opinião, a camisa 10 deveria ser aposentada depois que nosso rei, de repente, partiu. É a minha opinião, é essa. É a minha opinião que é o Paulo Henrique Ganso, um cara que sabe trabalhar bem a bola, deita todo mundo e vai fazer muita diferença para nós aí. Próximo camisa 10, eu gostaria que muito fosse o Neymar, certo? Porque, querendo ou não, ele já tem muito história no nosso Santos. E ele vai voltar, vai voltar alastrando tudo, entendeu? Então, eu espero muito que seja o Neymar. Ao Ganso, né? Porque ele fez, ele jogou e joga o final da bola ainda. O Ganso também é uma extra, né? Joga muito. Gabigol. Ganso, né, mano? Vai 10. Para mim, tem que ser o Neymar, porque o Neymar voltando, cara. É Jesus vindo na terra de novo, meu. Então, ele tem que ser a 10. Tem que ser o Neymar. É o único digno de utilizar a 10 de novo, é ele. Tem gente. O Neymar vai trazer muitos benefícios para o Santos. Vai trazer dinheiro, vai trazer visibilidade, vai trazer todos os investimentos que precisa para o Santos na atualidade. Se não, não adianta subir. Eu queria muito que o Ganso voltasse, ainda mais se o Neymar vim, os dois juntos. E o Ganso é o perfeito camisa 10, na minha opinião. Para mim, não tem outro igual. Eu também voto no Ganso para voltar. Por tudo que ele já fez, como ele jogou, excelente jogador, saudade. Neymar. Por quê? Porque eu recebo muito de vocês daquela época, muito bonita. Porque eu não sei o que a gente tem. Isso aqui. A mão é o Neymar, volta o Neymar. Isso aí. Tem que ser o Neymar também. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. O que é isso que será? A vez que vocês estão a votar no Mundial. A fã já está em cima do que nada. Que a sua família não vai ensinar. Que é esse time que brinca. 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 A vez que está de lado. A vez que está de lado. Obrigado. Obrigado, meu senhor. Você. Você quer e vai surtir meu fórum. Os seus melhores momentos. E agora que estamos aqui. Para ser legal. Para essa volta. O que é esse time que brinca. 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 Obrigado.